Oi gente, meu nome é Laura Avila e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer outro vlog, o vídeo passado também foi um vlog E agora provavelmente só vai ter vlog aqui no canal, porque estou viajando e a única coisa que tem pra gravar na viagem é vlog Eu amo gravar vlog, também amo assistir, então eu acho que vocês gostam também, eu espero Bom, no vídeo anterior, se vocês não viram ainda, vão lá assistir, tá bom, tá muito legal Eu falei pra vocês que eu ia pra um hotel, né, nessa viagem Primeiro eu ia ficar aqui na casa do meu pai, depois a gente ia pra um hotel pra passear lá em Bonito E é isso que a gente vai fazer hoje Já tomei banho, botei minha roupinha Ah, eu falei também no vídeo passado que eu... a gente pegou uma chuva, gente Uma chuva, a gente com esse sopado Daí o meu tênis ficou muito molhado Aí a gente achou que não fosse secar pra hoje Na verdade eu acho que ainda não tá 100% seco Aí a gente falou, qualquer coisa a gente compra outro tênis no shopping, porque a gente foi no shopping Aí... compramos, vou mostrar pra vocês Meu pai comprou pra mim esse tênis aqui, gente, eu escolhi Tô apaixonada, pra vocês tá bem mais claro, tá quase branco, mas ele é lilás Tipo da cor da minha blusa Combina muito, tô apaixonada E eu vou colocar ele agora pra ir, né, pra combinar Ele é muito lindo, muito, 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 muito Falei pra vocês que eu ia mostrar nesse vídeo, tô mostrando antes que eu esqueça Pra quem ainda não me segue no Insta, eu vou deixar aqui na tela Porque lá eu posto bastante coisa, bastante story do meu dia a dia Posto todo dia Então vão lá me seguir E na descrição do vídeo também Vou deixar as minhas redes sociais Link das redes sociais pra ficar bem mais fácil pra vocês acharem Mas é isso, vão lá Porque eu tô gravando também bastante coisa Aqui lá nos stories Então eu posto, né, tempo real Assim, eu posto e já gravo e já posto Então vão lá ver Porque aqui no canal ainda demora um tempinho, né Porque eu tenho que editar Tudo mais Mas lá é tudo na hora, então vão lá Botei meu tênis Eu acordei hoje nove e pouca E agora são Deixa eu ver que horas são São uma hora e um minuto Um e um da tarde Uma e um da tarde É isso? É É isso Eu já tô pronta Tô esperando meus pais agora Daí a gente vai sair Coloquei mais acessórios já Que é tudo pra mim Eu já tô indo Galerinha, eu tô aqui no carro Meus pais, a gente parou aqui num posto Aí minha mãe ficou com muita vontade de comer pão Assim do nada Aí a gente parou aqui Num lugar que tem tipo a padariazinha aqui no posto Daí a minha mãe Ah, eles tão voltando, eles foram no banheiro Também, mas eu não quis ir Comprou o pão? Ah, eu comprei o pão Comprou o pão? Ele não comprou seu pão? Comprei o meu pão Cheguei no hotel No hotel não, na pousada Você tava o vídeo inteiro Até no outro foi um hotel, gente Mas a pousada Eu ia mostrar o espelho Mas tá tudo embaçado Porque meus pais já tomaram banho Prendi o cabelo pra tomar banho Porque pra noite, né? Não vou molhar o cabelo Pra dormir o cabelo molhado Enfim, gente O banheiro é muito bom Vou tomar banho agora O quarto gostei muito O ar pousado é muito bonitinho Depois eu vou tentar mostrar pra vocês No meu story eu coloquei já O videozinho da vista da janela Enfim, vou tomar banho Gente, eu tô aqui E tá passando força dêndria Que eu duro, gente Aqui no hotel No hotel não é a pousada Tô amando Eu não compreendo Eu estava falando francês Mas não, vamos sempre Porque eu sou moderno E conheço coisas modernas Qual era o nome de uma musica Não dá tempo Então, cadê o... Aconteceu O que aconteceu Oi, gente Bom dia São 6h55 aqui agora Hoje a gente tem cavalgada E bote Enfim A gente tá esperando Pra descer pro café Gente, olha que lindo aqui É muito lindo O café fica ali atrás É muito lindinho E o clima é muito bom É muito gostoso Meu gude De cavalgada Tô animada A gente vai de carro Enfim Acho que eu não vou conseguir Fumar lá na hora do café Porque a gente vai ter que tomar café Correndo Pra não se atrasar Mas é isso Gente, eu vim aqui na cavalgada Daí aqui tem um balneário Daí a gente pode curtir aqui Aí eu tô aqui agora No ladinho Que tem a lagoa E aí eu fiz stand-up Meu pai também Minha mãe também Depois eu e meu pai Fomos no caiaque Aí agora meu pai vai na tirolesa Eu ia Mas a minha mão tá doendo muito E o meu braço também Eu não sei se eu vou aguentar Entendeu? Porque o negócio vai devagar E eu tenho que ficar segurando Pra soltar na água Aí eu não vou não Mas eu vou filmar meu pai pra vocês E é isso Gente, olha os coixinhos aqui Eles tão fugindo de mim Porque eles tão com medo Mas ó Não sei se dá pra vocês verem Ali eu Queixinho Nadando Ele ficou até de pé Meu pai vai agora Galera Foi Ó O negócio vai devagar Eu não sei se vai aguentar Ou segurar Até a hora que pode soltar Ele vai soltar no último Agora vai nadar Pra voltar Nadador Galera A gente vai fazer Isso aqui Daqui a pouco Bote Muito lindo aqui Muito lindo Muito lindo O clima é muito gostosinho E eu já fiz bote uma vez Mas foi muito tempo Então eu lembro Mais ou menos Sabe? Mas é legal Cheguei aqui na pousada Gente É tudo sem máscara Porque só tem mil aqui fora Tipo literalmente Só eu E olha o barulho da piscina Que tem uma Tipo cachoeirinha Que fala? Cascata Vou mostrar pra vocês Tô esperando meu pai Porque ele foi lá no quarto Botar a sunga E eu troquei de roupa Ali no banheirinho mesmo Porque eu já tava com a parte de cima do biquíni Tá? Por baixo da blusa Porque na hora Quando acabou o passeio de bote Eu só botei A parte de baixo Tipo tirei Biquíni Botei calcinha E short Jeans Mas o biquíni Eu deixei por baixo mesmo Aí eu botei a parte de baixo Agora ali no banheiro Quando eu me apaixonar Só vou tirar Tipo a blusa E a gente vai entrar na piscina Gente Muito lindo Vou mostrar pra vocês Ó Aqui Tipo ali dentro É a parte que toma café Aqui ó Café da manhã Café da tarde Aí Acho que aqui não tem almoço e janta Acho que aqui não tem almoço e janta A gente Almoça e janta fora Sabe? Então A gente deve almoçar Almoçar Jantar umas 8 horas Da noite E eu mostro pra vocês Aí eu vou finalizar esse vlog de hoje Depois quando eu voltar da janta E amanhã eu começo outro Porque tem mais passeio amanhã Mais dois Tá, continuando ó Aí ali são alguns quartos Aí tem um caminhozinho ali Que eu levo lá Pra aqueles quartos lá Que o meu quarto fica lá No segundo andar Não dá pra mostrar agora Depois eu tento mostrar melhor Aí ali é a piscina Se eu não me engano Ali naquele telhadinho É um lugar pra ficar sentado Aí ali mais pra trás Tem um laguinho Só que eu não cheguei ali perto Porque eu não sei se pode cruzar na grama E tem grama ali E eu não ententei Enfim Aí aqui é a piscina Aí ali é a cascata Aqui tá fazendo barulhinho Gostosinho E é muito bonitinho Gente, sério Muito lindo Muito lindo E é muito gostoso o clima aqui E aqui tem muita arara também Muita arara Papagaio Papagaio Muito papagaio Ontem tinha mais de dez Num árvore Assim Aí ficaram gritando Ainda bem que eu não ouvi Meu pai falou que eu vi Os cinco horas da manhã Eu não ouvi não Muito mosquito aqui Meu pai Muito Gente, juro Muito, muito, muito E quando eu fui na cavalgada Eu tinha muito Nossa, muito Sério É isso Eu vou ficar esperando meu pai aqui Pra gente entrar Ele já vinha Galera Não consegui filmar pra vocês nada Na rua Que eu falei que ia filmar Se eu fosse no restaurante Ou alguma coisa assim Porque meu celular tava com pouca bateria Eu deixei ele aqui na pousada Carregando Mas a gente foi Num restaurante E eu provei Carne de jacaré E minha mãe não quis provar Minha mãe Ela não quis Não entendi porquê Mas Gente, é muito gostoso Sério Eu gostei muito Era empanada A carne que eu comia Era empanada Daí não tem de outras formas Mas eu gostei muito gostosinho Muito, muito, muito É isso É depois É uma degustação Na verdade Que eu pedi Então foi uma porção assim Pequena Mas foi Uma quantidade boa Eu e meu pai provamos E minha mãe não Depois a gente pediu Qual que é o nome da carne? Era uma carne lá A gente ia pedir picanha Mas a gente pediu Uma outra carne Vermelha Teve A gente pesou comida lá A gente comeu Só isso Depois a gente voltou Ah, a gente passou Pra comprar Lembrancinha também Lá Numa lojinha Vou mostrar pra vocês Minha mãe comprou Essa necessairezinha Pra ela Que é de Fibra De pé De garrafa pé De uma coisa assim Muito legal E eu comprei Essa caneta Muito fofinha De tucano É isso Tinha esquecido De finalizar Esse vídeo Lá no hotel O dia que terminou Esse vídeo Já até cheguei em casa Já Vou finalizar amanhã Outro vídeo Mas vou finalizar Esse vídeo Agora Bom gente Foi esse o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Mais um pouco Da minha viagem Comigo Aguardem Para o próximo vídeo É isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Ativa o sininho Da notificação Para não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Compartilha o vídeo Com todo mundo Amigo, familiar Todo mundo Me siga nas redes sociais Que estão na descrição Do vídeo E é isso Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Fui